Você não pode ver o pechão, olha lá! 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 Você não pode ver o pechão! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão! Você não pode ver o pechão, olha lá! Você não pode ver o pechão, olha lá! E olha lá! Você não pode ver o pechão! Você não vai ver o pechão, olha lá! Você não vai ver o pechão, olha lá! Simplesmente, nós vamos fazer isso aqui, porque nós vamos nos tocar em cima já. Aleluia, não precisa de 1 mil dólares a salão, não, 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 não. A Jesus seul, sois a glória. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer que isso é uma opção. Soufer e garer, é simplesmente, nós temos uma opção feita em vários pontos, em vários pontos, e isso aqui. Primeiramente, a opção feita em supervisão, o Pére de l'Ancien Testament, o Fils de la Péiode Interestamentaire, o Saint-Esprit de la Péiode do Nouveau Testamento, de la morte de Jesus Christ à nos jours. Amen. A opção feita, com a assistência de l'Omnipresence de Deus. Amen, amen, amen. De l'Omnipresence de Deus. Yes, yes, yes. Aleluia. O nome de Jesus. E de l'Omnipresence de Deus. O nome de Jesus. Eu vou mandar meu Deus para fazer uma opção para mim. Aleluia. Eu vou mandar para assistir para rir. O nome de Jesus. Aleluia. Eu vou mandar meu Deus para assistir para a minha opção para a minha opção para a minha opção. Aleluia. A toda a equipe. Aleluia. A opção feita em presença da santidade divina. Boa a Jesus. A opção feita em presença de Deus. E amam, a presença do amam de Deus L'amam de Deus, Lá tinha de sofrimento Ele tem de dê Em presença da justicia Da justicia Ele tem de dizer E não, se cerne digital A você mesmo A você tem de dê A Dê A justicia A você tem de diga A pessoa tem de dê A Dê A Aleluia Quátria Enfoi zeranya Opérations faites Selon as lois en vigueur Primeiramente, selon as lois spirituais Pois que As amas com as quais nós combatemos Não são charnelas E bem, se as amas Se as amas não são charnelas E bem, as amas São spirituais Amen, amen D'où Nós podemos fazer opérations Sous a lois spirituais A lois spirituais É réel Mais non visible E ensuite Nós podemos fazer opérations Sous a lois de la foi Amen, amen, amen La foi, ce n'est pas son Ouya, mais c'est son croyal La foi É toute l'assurance De choses qu'on espère E nós ganjamos Para nos atterrir Dans le monde Dans le monde Invisible de Satan Dans tout monde Invisible de Satan M'paca atterrir Moi-même Seul ou bien Seul amel Le pourquoi C'est monde L'alliant pile Et bien, il y a ce qu'on appelle La loi de la duplication Alléluia La loi de la duplication Et bien, qu'on y a là Puisque la loi de la duplication Moins réclame M'a mandé le ciel Pour mettre en duplication De 500 milliards Au nom de Jésus Amel Au nom de Jésus 500 milliards Amel Je l'avais dit Que Au nom de Jésus Amel Au nom de Jésus Amel 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 Et bien Puisque Le ministère Est une affaire plurielle Amel M'a accompagné Pasteur Glezil Amel Amen M'a accompagné Pasteur Ocelito Amel M'a accompagné Pasteur Céline Delizat Pasteur Hen Basic M'a accompagné Pasteur Edouage Salomon Jean-Edouard Pasteur Felô Philize Amel Avec toute Pasteur Eu vou fazer isso agora para me engajar muito Porque se torna lá, não vai, não vai estar aqui Passei a lei Passei a lei, passei a lei, pôr�i a lei Nós temos 5 milhões Isso vai fazer, senhor Passei, Rébond-Joseph Passei Jimson Comandante Etienne O senhor vai dizer que ele não vai falar Não tem o povo,u povo não pode levar Quem é que você quer levar Quem quer levar Quem quer levar Parce que ele tem Pois, pois, pois Você vai dizer, você vai nos corpos As equipes, as equipes As equipes não tinham As equipes para contra A equipes, a equipes Yes, yes Agora você tem essa equipes A equipes físicas As equipes não têm no nome aqui, acompanha bíblica, acompanha bíblica, Noir Jesus! Amém! Amém! Eu me confesso, teremos vidros que estão fazendo! Aleluia! 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 Que�eras? Nós ganamos um lié Lié D'envaiismos No combate No lié de envaiismos Aleluia Pois que Forterestas E não é assim E não é que se cache muito E bem Pois que o batal não é um planeta Mas um cosmico Um universo E bem Lié D'enerife de combate Nós gênamos os planetas Nós gênamos os soleus Nós gênamos a lune Nós gênamos os étoiles Nós gênamos planétos Nós gênamos Mars Nós gênes Mercure Nós gênes Jupiter Nós gênes Fénice Nós gênes Satin Nós gênes Pluton Nós gênes Iranis Nós gênes Iranis Satin Satin Nós somos todas as planetas e as outras planetas que nós não conhecemos. Nós não somos criativos, não somos soucoupes volantes. Nós nos fazemos tantas pessoas. Nós não podemos atacar o que nós? No nome de Jesus. Nós estamos vivendo com Jesus Cristo. No nome de Jesus. Nós temos um bem sazer. Nós temos um grande terremoto os Moisés. A grande terra corriquezão, os Moisés. 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 A unprecadar. Eleluia. Eleluia. Eleluia que se Drinka. Que saísa a rena de zo, a rena de cote Na brote, na le, amen Na, 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 na rivière Na tete rivière yo Na brote na fleve yo Na, 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 na etan yo Na lac yo Na bouchure yo Amen, na, na souz lo yo Kote l'esprit nouye Kote bien net nouye le cote, amen Kote maman, nou papa, nou rast, nou talvan Aleluya Amen Na brote Toute sa, on se lié d'atterrissage Aleluya Aleluya, 600 milliard men la 600 milliard pasteur et ner Mais c'est 600 milliard ou chacun de nou la Nou pras rentrer dans tout poté sa Yes, non de Jesus Aleluya, aleluya, aleluya Nou pras rentrer, aleluya De les habitations mystiques Habitation mystique Kote l'te l'evé Kote gen kovye diaba si stres Nou pras rentrer la koto ya Yes Koto ya, koto toujou Woyer Aleluya Koto toujou Woyer Aleluya Kote l'oubri tout temps témé Amen Amen Na traverser la forêt Au nom de Jesus Amen, 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 amen Aleluya, aleluya, aleluya Amen Amen Kote gen kovye diaba si poté Yes Amen Avec les bêtes sauvages Yes Amen, 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 amen Alleluya Amen, amen, amen L'te l'te la forêt Nouvelle, l'esprit humain Konde d'enfance Yes Kote saa yo Woy Alleluya Kote l'te 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 l's Sove Amém. 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 Accompagnement symbolique. O nom de Jesus. Por exemplo. Tonnerre. Àsenos de Jesus Erruptions Volcanicas Não há nada de fazer a gente. Não há nada de fazer a gente. Aleluia! Nós pedimos de bombadier espirituais. Nós pedimos de bombadier espirituais. Nós pedimos de submarinos. Isso é extraordinário de bombadier espirituais. Amém! Demisciles a todos. Demisciles a todos. Demisciles a todos. Nós pedimos para nós entrarmos em baixo da terra. Todos os visitados. eles estes em hospitalarnya. Então, eles. Ou seja, nos estres. Então, eles estão dominando. Agora nós nos reivindicates. Eles estão nos ensinamentos emrão. Nós temos tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Amém. Amém. Aleluia! 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 Amen! A Cunhara! Amen! Amen! Aleluia! Eu não tenho problema não, senhor. Aleluia! A Cunhara! Aleluia! A Cunhara! Todo o hospital satanico do mundo, que vai ser o cancer. A Cunhara! A Cunhara! A Cunhara! Controle! A Cunhara! 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 Enceite, Fede, cidade! A Cunhara! Controliz! Diskige! Muito bem! Dimei! Amiga! Os militares comciosos Os militares comciosos Os militares comciação Os militares com Theresa. Aos senhores, aos militaresolhos Sócia então então Amém, Amém, Amém! 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 Amém! Amém, 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 Amém! Amém, Amém! Amém. Glorie, Jesus. Glorie, Jesus. Gardez! Glorie, Jesus. N'oubliez pas de cotoyer dans le monde, pour mettre gardien. Je t'ai dit que c'est le mot de caméra. Rettoyez! Rettoyez! Toutes seules là! Mettons-nous sur le bosse. Opération pour qu'on finisse. Aie aie aie! J'ai l'esprit dans notre vie tellement fort. Alléluia! J'ai l'esprit dans notre vie. Glorie, Jesus. Amen. J'ai l'esprit dans notre vie. J'ai l'esprit dans notre vie. J'ai l'esprit dans notre vie. eu doutor aleluia moira NERVO a Jesus a gente NERVO R sabão 500 milhões a gente a vendedora e escurre Deus te abençoe. O que é esse dia? Ele tem que ter. Ele tem que ter. Guarda. Amém. Guarda. Vamos a guardar, você vai para sair de mim. Você vai achar de cargamento. Para receber. Para receber. Seu é meu nome, para não fosse. Eu estou comendo a ver o nome, para não fosse. Porque nós somos altos. Nós somos altos. Vamos lá nos Estados Unidos que nos derrubar. Vamos lá no Brasil. Vamos lá na igreja. Amém. Amém. Vamos lá. 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 Yes Deuxième vague d'opérations Aleluia Toutes as bases são já posadas Acorde-me Volvide-vos sois Autanto que seja possível Saúl-me 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 Mãe, Mãe, Mãe E aí, meu Deus! Passa-me lá, passa-me lá! Pô, não passa-me lá! E aí, passa-me lá, por favor! Fale, só lá, né! E aí, nunca conseguiu! É bom95, opíriso e emergiu-e Víctor Miguel, Rogério! Foi no prova! Falei, nós somos obvias. E aí, eu preciso ver. É bom95, opíriso e recuperaSON! Que usou o Adoso doocê TermõeI GZ Deixa o Teu Adoso doocê TermõeI GZ TermõeI GZ Deixa o tema, deixa o tema, deixa o tema... O miga, o miga! LÊ SE PURRAI! Legenda milhares, deixa o tema, deixa o tema... Deixa o tema, deixa o tema, deixa o tema... Matrix 등ak, Avengersthaners... LÊ SÓ! Legenda milhares, deixa o tema, deixa o tema... Eu deixo o OAD, eu deixo o OAD! Eu deixo o OAD! Deixa o que é, deixa o que é Deixa o que é, deixa o que é, deixa o que é Deixa o que é, deixa o que é, deixa o que é Deixote, deixote, deixote Cuidou a dor, cuidou a dor O que é o que é o que é? Deixa o que, deixa o que, deixa o que Deixa o que, deixa o que, deixa o que Desce o que, desce o que, trouxe 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 E aí Lisão Lisão E aí Eu não falo Eu não falo Eu não falo Passe-Cá Benel trabalha por Passe-Cá Rafa E André Cala aí, porra! Desuque, desuque, desuque 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 Desuque Oiva, desuque Oiva, desuque Oiva, desuque Oiva, desuque E o Adesuque, 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 adesuque. Que prazer! Isso que é, isso que é, isso que é, isso que é. Isso que é, isso que é, isso que é, isso que é. Isso que é, isso que é, isso que é, isso que é. Isso que é, isso que é, isso que é. O que eu estou quer quem droga o seu suco e curando O que eu estou querendo? o que eu estou querendo? A gente não tem um pedaço, não tem um pedaço, não tem um pedaço, não tem um pedaço. Mãe Aleluia! Aleluia! Que bom! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! 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 Ou mesmo que a Maria está aqui! Aleluia! Ou mesmo que a Maria está aqui! Ou mesmo que a Maria está aqui! Quando a Maria está aqui... ...cante a Maria está aqui! Ou mesmo que a Maria está aqui! Ou seja, é obrigado! A Maria está aqui! Controle! Sim, sim, sim! Vamos lá! Vámonos! Aleluia! Nós temos que viver a morte. Amém! Lula de Deus! Aleluia! Glória a Jesus! 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 Ou eu declaro-eu minha mentça... Todas as declarations são val 단 líquidas que são económicas. Dica para 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 sançar... Dica para 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 sançar... mas ela errada duas portas de prisão e Turn below e vocêhhhh O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. 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 Para o nome de Jesus, para o nome de Jesus. Exerte, exerte! Para o nome de Jesus, aleluia! Exerte, exerte! Entra, entra, entra no mundo emissivo. Sua presença está aqui 3ª vaga de operação 3ª vaga de operação 3ª vaga de operação 3ª vaga de operação Motive, Motive Troiseme vaca Motive, Motive, Motive Aleluia Aleluia Troiseme vaca de opérations Aleluia Para o ramassamento de bien Ramassamento de bien Continua a você aqui Aleluia Ramassamento de bien Aleluia 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 Troiseme vaca de opérations Ramassamento de bien Ramassamento de bien Ou mesmo que avec Fizique ou spirituelle Ramassamento de bien Ramassamento de bien Ou mesmo que sur Fizique ou spirituelle Ramassamento de bien Ramassamento de bien Veni avec continue Wow Ou mesmo que Envie de malades Adverses te ba Ramassamento de malades Ramassamento de malades Ou mesmo que e eu pedi, eu passo o tempo, eu passo o tempo, eu passo o tempo, eu passo o tempo pra todos todos os dias de Deus, ASTEM!! ALELÉLUIA! 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 O que você quer dizer? Ou que soutien ou pedi? Ou que telefone ou pedi? Ou que machine ou que busso ou pedi? Ou que valise ou pedi? Ou que pitido marro ou pedi? Ou que catida de te ou pedi? Apeluia! Toutes dans le monde visible! Yes! Apeluia! Apeluia! Ou que grâces spirituelles ou pedi? Apeluia! Ouai! Ouai! Gaudi me veille! Gaudi me veille! Ouai! 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 Ouai... 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 Et oui! Desplacê! Amém. 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 linda é eu 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 Pai, Pai, Pai... Pai, Pai... Pai, Pai... Pai, Pai... Pai, Pai... Ramassem! Me deixe na cordeira, me deixe na cordeira. Ma prova se me deixe na cordeira, me deixe na cordeira. Como é? Ramos a biança, ramos a biança O SEAга é DA Kazanowiro! Já Malizu! K places U.S. Blanchice Chuva! ANO SENTURALA Sua CLGØ CORTAIN BEL 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 ORTEN OYO BEL 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 PLUS SRO anche a Ghibe FALSE! Levante, 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 levante. D�rou a minha mãe D�rou a minha mãe Dã me machuê O NUÉ LAMUÉ! O NUÉ LAMUÉ! E o NUÉ LAMUÉ! O O NU ÉI! O NÉ! O NÉ! A CIDADE NO BRASIL 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 A CRUD через A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. além dos trabalhos sem Vitação incalculável. Recebam, recebam, recebam. Eu vou me arremessar. Eu vou me arremessar. Eu vou me arremessar. Recebam! Leve-me, balance-me. 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 Ou même qui est délivré. Sur chaîne 48. Oui! C'est une sorte de manifester dans la tête de la caille. Mais je vais me arremessar. Je vais me arremessar. Je vais me arremessar. Je suis un homme qui me arremessar. iu? O obligé de livrer. Passé la caille ou paquet à l'ing kilos. ... Misture. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! Oi! Ai! Ai ela conta! Vem aqui ela conta! Oi! Ai! Ai ela conta! Ra-la-a-a-a-a, ta-la-a, ta... Na-a-a-a-a-a-a-a.... Honore de Jesus Honore de Jesus